Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fio a Fio Crochê e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo desse sapatinho aqui. Ele mede 9 centímetros e vai servir para um bebezinho de 0 a 3 meses, assim vai depender do pé do bebê. Aí pessoal, olha o meu sapatinho aqui, ainda está faltando o botãozinho aqui porque eu ainda não coloquei, mas daqui a pouquinho eu vou colocar. Aí para fazer esse sapatinho nós vamos precisar dessa linha aqui na cor branca, deixa eu encontrar aqui a tex dela. A tex dela é 378, que eu fiz a base do sapatinho com ela. Aí para fazer as florzinhas e a tirinha de abotoar, eu fiz com essa outra linha aqui, também na cor branca e a tex dela é 295. Nós vamos precisar também de botões, quem for colocar botão vai precisar de botões, mas quem quiser pode colocar é fivela ou velcro que também fica bom. Vamos precisar também de linha e agulha de costurar, que é para costurar as pérolas, mas quem não quiser costurar pode colar também. Aí quem for colar vai precisar da cola, né? Vamos precisar também da agulha 1.75, que eu usei para fazer o sapatinho e as florzinhas também, a tirinha de abotoar. Vamos precisar de pérolas. Essas pérolas aqui que eu coloquei no meio das florzinhas é a pérola número 5. E a pérola daqui de volta do sapatinho é a número 3, ó. Não é meia pérola, é pérola inteira, mas quem quiser usar meia pérola colando, também pode usar. Então, vamos lá começar a fazer o sapatinho. Então, pessoal, minha solinha já tá aqui, tá pronta. E tá medindo, ó, nove centímetros. Ó, nove centímetros. Aí, pessoal, quando vocês forem fazer lá essa solinha, aqui na parte de trás, lá no vídeo, eu coloco sete pontos aqui, ó. Nesse último pontinho, né? Eu coloco sete pontos aqui. Mas essa solinha aqui, eu fiz só com seis pontos altos aqui no calcanhar, na primeira carreira. Então, vocês façam lá, porque quando eu terminei de fazer aqui, eu percebi que eu tinha colocado só seis pontinhos aqui na parte de trás. Mas, eu continuei e deu certo aqui o sapatinho, ficou bom. Então, quando vocês forem fazer pra dar certo nesse sapatinho aqui, vocês coloquem só seis pontinhos aqui na parte de trás do calcanhar. Aí, pessoal, pra começar o sapatinho, nós vamos colocar nossa agulha aqui no meio, ó. Ó, certinho. Aí, ela deu certo nesse ponto aqui. Então, nós vamos amarrar nesse pontinho aqui a nossa linha, ó. É nesses pontos em que a gente fez pra unir uma sola na outra. Então, são nesses pontinhos que a gente vai trabalhar. Então, vocês vão amarrar a linha de vocês aqui. E vamos começar a fazer o sapatinho. Amarrei aqui minha linha. Agora, nós vamos contar aqui três correntinhas. Vamos fazer, ó. Uma. Duas. Três. Fiz três correntinhas. Aí, eu venho aqui no próximo ponto, ó. Em cada pontinho desses, pessoal. Ó, em cada pontinho desses, eu vou colocar um ponto alto, até eu tiver um total de doze pontos altos. Contando com essas três correntinhas que valem por um ponto. Então, em cada pontinho desses, eu vou colocar um ponto alto, até completar doze pontos, contando com as três correntinhas. Então, eu venho aqui no próximo ponto, ó. E faço meu ponto alto. Aí, pessoal, já vou aproveitando e escondendo essa linha aqui entre os pontos, que é pra não ficar a ponta pra arrematar depois. Então, eu vou fazer aqui meus doze pontos altos e já volto. Aí, pessoal. Fiz aqui meus doze pontos altos, contando com essas três correntinhas aqui que valem por um ponto. Agora, eu venho aqui, ó, nesse próximo ponto e faço um meio ponto alto. Dei a laçada na agulha e já passo tudo de uma vez. Agora, nos próximos pontos, nós vamos fazer pontos baixos, ó. Em cada pontinho, eu vou colocar um ponto baixo. Aí, nós vamos fazer assim, pessoal, até ficar faltando, ó, só treze pontinhos desses aqui pra terminar essa volta. Então, eu vou fazer com os pontos baixos aqui, até chegar onde tiver faltando treze pontinhos, ó. Porque depois nós vamos fazer um meio ponto alto desse lado e vamos fazer os doze pontos altos aqui pra ficar igual esse outro lado aqui. Então, eu vou fazer aqui meus pontos baixos, até chegar aqui e já volto pra gente continuar. Aqui, pessoal, cheguei até aqui, ó. Tá faltando aqui treze pontinhos pra terminar aqui essa volta. Então, aqui, agora, eu vou fazer um meio ponto alto nesse próximo pontinho. Eu dei a laçada na agulha e já passo tudo aqui de uma vez. Agora, pessoal, nós vamos seguir com ponto alto até finalizar essa volta aqui, ó. Ponto sobre ponto. Aqui, pessoal. Finalizando aqui essa primeira carreira. Então, eu venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar as próximas três carreiras com pontos baixos. Então, eu vou fazer uma correntinha, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo, ó. Eu vou colocando um ponto baixo para cada ponto de base até terminar essa carreira aqui. Aí, pessoal, toda vez que eu for fechar uma carreira, pra essa parte aqui onde a gente fecha não ficar torto. Então, em uma carreira eu fecho na correntinha que a gente faz pra iniciar a carreira. E na próxima eu não fecho aqui. Eu já vou fechar aqui no ponto seguinte. Então, eu vou mostrar essas duas primeiras carreiras como que eu faço e vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem como que fica. Então, eu vou terminar aqui essa carreira, é ponto sobre ponto, toda ela em ponto baixo e já volto que é pra gente fechar aqui a carreira. Aí, pessoal, finalizando aqui a segunda carreira, eu vou fechar ela aqui na correntinha que eu fiz pra começar essa carreira. Então, eu venho na correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. A outra carreira, quando eu for fechar ela, eu já vou fechar no pontinho que tem aqui, ó, no pontinho seguinte. Eu não vou fechar na correntinha. Que é pro nosso trabalho ele não ir ficando torto aqui essa parte onde emenda o final da carreira no começo. Então, em uma carreira eu fecho na correntinha, na outra eu fecho no ponto seguinte. Uma carreira na correntinha, na outra no ponto seguinte, até terminar o trabalho. Então, essa próxima carreira que eu vou fazer, eu não vou fechar ela aqui na correntinha. Eu vou fechar nesse pontinho seguinte que tem aqui. E essa próxima carreira também, aqui a segunda carreira, a terceira carreira, ela é toda em ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, venho aqui no próximo ponto, ó, e vou fazendo ponto sobre ponto. Não tem aumentos e nem diminuições. É só ir fazendo aqui, ó, um ponto para cada ponto de base. Aqui, pessoal, como eu havia falado pra vocês, então, nessa carreira agora, eu não vou fechar aqui na correntinha. Eu vou fechar, ó, no pontinho seguinte que tem aqui, ó. Aqui tá a correntinha e aqui tá o ponto. Então, eu vou fechar nesse pontinho, ó. Agora, eu vou fazer a quarta carreira. Ela também é toda em ponto baixo e não tem aumentos e nem diminuições. É ponto sobre ponto. Então, pessoal, terminei aqui a quarta carreira. Agora, na quinta carreira, nós vamos ter as diminuições. Mas antes das diminuições, nós vamos fazer 21 pontos baixos. Contando com essa correntinha aqui que vale por um ponto. Então, fiz a correntinha e agora eu vou fazer mais 20 pontos baixos que é pra completar os 21. Então, pra cada pontinho eu coloco um ponto baixo. Um ponto para cada ponto de base. Até completar 21 pontos baixos. Então, pessoal, fiz aqui meus 21 pontos baixos. Agora, no próximo ponto eu vou fazer um meio ponto alto, que eu dou a laçada na agulha, venho aqui no próximo pontinho e já passo tudo de uma vez. Nesse próximo ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto. E agora, nós vamos fazer as diminuições, ó. Eu dou a laçada na agulha, venho aqui no próximo ponto, ó. Passo por 2, ficou 2. Dou a laçada na agulha, venho no próximo ponto. Passo por 2, ficou 3. E agora, já passo tudo de uma vez, ó. Já tem uma diminuição. Dou a laçada na agulha, venho no próximo ponto. Passo por 2, fica 2. Dou a laçada na agulha, vou lá no próximo ponto. Passo por 2, ficou 3. E agora, já passo tudo de uma vez, ó. Duas diminuições. Aí, eu vou fazer assim, pessoal, até completar 11 diminuições. Então, eu vou fazer aqui e já volto pra gente continuar. Então, pessoal, fiz aqui minhas 11 diminuições, ó, e ficou assim. Venho aqui, ó, no próximo ponto e faço um ponto alto. Agora, eu venho no próximo ponto e faço um meio ponto alto. Agora, pessoal, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base até finalizar essa carreira aqui. Agora, nós vamos trabalhar ela só com pontos baixos, ó, até chegar aqui e finalizar. Então, pessoal, terminei aqui minha quinta carreira, ó, que é a primeira carreira que a gente faz as diminuições. E ficou assim, ó. Agora, na sexta carreira, nós vamos fazer ela... Vamos fazer aqui uma correntinha e vamos fazer agora 21 pontos baixos, ó. Aí, contando com a correntinha que vale por um ponto baixo, nós vamos ficar com 22, ó. Um ponto para cada ponto de base até completar 22 pontos baixos, ó. Que vai dar aqui, ó, nesse meio ponto alto aqui, ó, vai dar os 22 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui e já volto. Fiz aqui meus 22 pontos baixos, ó. Cheguei aqui em cima do meu meio ponto alto. Então, no próximo ponto aqui, eu vou fazer um meio ponto alto. Dou a laçada na agulha, venho no próximo ponto e já passo tudo de uma vez. Agora, nesse próximo ponto, ó, que eu já tô em cima de uma diminuição, eu vou fazer um ponto alto. Agora, pessoal, eu vou fazer cinco diminuições. Venho no próximo ponto. Passo por dois, ficou dois. Dou a laçada na agulha, eu vou no próximo ponto. Passo por dois, ficou três, ó. Fiz uma diminuição. Então, eu vou fazer aqui até completar cinco diminuições e já volto pra gente continuar. Fiz aqui minhas cinco diminuições. Agora, venho nesse próximo ponto aqui e faço um ponto alto. Venho no próximo e faço um meio ponto alto, ó. Agora, pessoal, nós vamos terminar essa carreira aqui com pontos baixos. Um ponto para cada ponto de base, até chegar lá no finalzinho dessa carreira aqui. Ó, venho aqui no próximo ponto e já faço um ponto baixo. Aí, vou seguindo com um ponto baixo para cada ponto de base até finalizar essa carreira. Então, pessoal, terminei aqui minha sexta carreira, ó. E tá ficando assim o nosso trabalho. A sétima e última carreira, nós vamos fazer... Esses primeiros doze pontos, nós vamos fazer meio ponto alto. Então, eu fiz aqui minha correntinha, dou laçada na agulha, venho no próximo ponto e faço o meio ponto alto. Vou no próximo ponto e faço mais um meio ponto alto, ó. Ponto sobre ponto, nós vamos fazer. Então, como essa correntinha aqui, ela já tá fazendo... Valendo por um ponto, então, nós vamos fazer só onze pontos, meio pontos altos aqui até completar os doze, ó. Então, eu vou fazer aqui e já volto. Então, pessoal, fiz aqui meus doze meio pontos altos, contando aqui com essa correntinha que eu fiz pra iniciar a carreira. Agora, eu vou fazer aqui oito pontos baixos, ó. Um ponto para cada ponto de base. Vou fazer assim até chegar no penúltimo ponto baixo que tem aqui dessa carreira anterior, ó. Aqui tá o penúltimo ponto baixo e aqui tá o último. Então, eu vou fazer até chegar nesse penúltimo aqui. Aqui, pessoal. Cheguei aqui no meu penúltimo ponto baixo com um ponto baixo, né? Agora, nesse próximo ponto aqui, ó, eu vou colocar um meio ponto alto, ó. E nesse próximo aqui, eu vou colocar um ponto alto. Agora, nós vamos fazer as diminuições. Aí, nessa carreira aqui, nós vamos ter quatro diminuições. Ó, e vocês estão percebendo aqui que a minha diminuição começa aqui no... Ó, tem a diminuição aqui, mas antes dela tem um ponto alto aqui, né? Então, eu vou começar minhas diminuições a partir desse ponto alto aqui, dessa carreira aqui, ó. Então, venho aqui, ó. Faço, dou a laçada na agulha, passo por dois, fica dois. Agora, já venho aqui no próximo. Passo por dois, ficou três. Passei tudo de uma vez. Aí, ó, venho aqui no próximo e faço a mesma coisa, ó. Vou lá no próximo. Pronto, tenho duas diminuições. Venho aqui, fazer minha terceira diminuição. E agora, minha quarta e última diminuição dessa carreira aqui, ó. E agora, nesse próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto baixo. Um meio ponto alto, quer dizer, ó. E agora, vou fazer a mesma quantidade de pontos baixos que eu fiz aqui desse lado. Eu vou fazer desse aqui também. Eu fiz oito pontos baixos lá aqui, vou fazer oito também. Fiz aqui meus oito pontos baixos. Agora, pessoal, nós vamos terminar essa carreira aqui com meio ponto alto, ó. Aqui dá a laçada na agulha e já passa tudo de uma vez, ó. Então, nós vamos finalizar essa carreira aqui com meio ponto alto. Um ponto para cada ponto de base. Ó. Em cada pontinho, eu vou fazendo um meio ponto alto até terminar essa carreira. Então, pessoal, terminei aqui minha sétima e última carreira aqui de diminuições. E ficou assim, ó. Essa parte aqui do sapatinho. Agora, só pra terminar aqui, finalizar aqui a base, nós vamos fazer uma volta de ponto baixíssimo. Um ponto para cada ponto de base. Ó. Vem aqui no pontinho, ó. E passo, ó. Não precisa da laçada na agulha, é só fazer o ponto baixíssimo. Baixíssimo, pessoal, eu falei ponto baixo, mas é ponto baixíssimo, que nós vamos fazer aqui, ó. Ó. São pontos baixíssimos. Um ponto para cada ponto de base. Nós vamos fazer assim, em volta, aqui, ó. Aqui em volta, tudo, até chegar aqui onde a gente começou a fazer a carreira de ponto baixíssimo. Depois, é só cortar a linha, arrematar direitinho e fica pronta aqui a base do sapatinho. Então, pessoal, fiz aqui minha volta de ponto baixíssimo, ó. Agora, só falta cortar a linha, arrematar direitinho e vai ficar pronta aqui a base do sapatinho. Aí, nós vamos deixar a base ali de lado um pouquinho e vamos fazer as florzinhas. As florzinhas, eu tô fazendo com uma linha um pouco mais fina, ó. A tex dela é 295. Então, vamos aqui fazer as florzinhas. Pra começar a fazer essas florzinhas, nós vamos fazer cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz cinco correntinhas. Venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma, duas correntes. Venho aqui no meio e faço um ponto alto. Vou aqui no meio de novo e faço mais um ponto alto. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Venho aqui dentro e faço um ponto baixíssimo. Ó, fiz uma pétala. Faço uma, duas correntinhas. Venho aqui dentro, coloco dois pontos altos, ó. Fiz um. Mais outro aqui. Faz dois. Aí, faço uma, duas correntinhas. Venho aqui dentro de novo e faço um ponto baixíssimo. Ó, fiz duas pétalas. Aí, eu vou fazendo assim, pessoal, até completar cinco pétalazinhas. Todas iguais. Faço duas correntinhas, dois pontos altos, ó. Aí, faço duas correntinhas novamente. Venho aqui no meio e faço um ponto baixíssimo. Aí, eu vou fazer assim até completar cinco pétalas. Então, pessoal, fiz aqui minha florzinha, ó. Fiz cinco pétalazinhas. Cortei minha linha, arrematei direitinho e ficou assim. Aí, pra cada pezinho aqui do par de sapatinho, nós vamos fazer um total de dez florzinhas dessas, ó. Então, eu já fiz uma, aí eu vou fazer mais nove, que é pra colocar num pezinho. Aí, em cada florzinha dessas, nós vamos costurar ou colar uma pérolazinha aqui de número cinco. Essa minha pérola aqui tem número cinco. Então, em cada florzinha dessas, nós vamos costurar uma. Então, eu vou fazer aqui minhas florzinhas e costurar as pérolas e já volto pra gente continuar. Aí, pessoal, eu já fiz minhas florzinhas. Aí, deixei ali de lado um pouquinho. E agora, nós vamos fazer a tirinha de abutuá. Aí, pra fazer a tirinha de abutuá, nós vamos fazer aqui um total de trinta e duas correntinhas. E essa tirinha de abutuá, eu também tô fazendo ela com a linha mais fininha, que é pra ficar mais delicado. Mas, quem quiser fazer com a mesma linha que fizeram o sapatinho, também pode fazer. Ó, tô fazendo aqui com a linha da Tex 295, ó. E tô usando a mesma agulha que eu usei pra fazer o sapatinho. Agulha 1.75. Então, eu fiz aqui as minhas trinta e duas correntinhas. Aí, ó. Venho aqui na minha quarta correntinha e faço um ponto alto. Venho na próxima correntinha e faço mais um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha, pulo uma correntinha daqui, ó. Venho na próxima e faço um ponto alto. Aqui, pessoal, esse buraquinho aqui é a casinha do botão. Então, ó. Venho aqui na próxima correntinha e faço mais um ponto alto. Agora, aqui, eu faço uma correntinha, que eu tô fazendo outra casinha de botão. Que é pra ter a opção de regular aqui a tirinha no pé do bebê. Então, pulo aqui uma correntinha, venho na próxima, ó. E faço um ponto alto. Venho na próxima e faço mais um ponto alto. Faço uma correntinha, ó. E eu vou fazer três casinhas de botões. Então, fiz a correntinha, pulo uma correntinha aqui, venho na próxima, ó. E faço um ponto alto. Pronto, fiz três casinhas de botões. Que é pra ter, pra mamãe ter a opção de regular o sapatinho no pé do bebê, né? Caso fique muito folgado aqui na primeira, ela tem ainda a segunda e a terceira opção pra ajustar no pé do bebê o sapatinho. Aí, nós vamos aqui agora, ó, colocando um ponto alto para cada correntinha, até chegar lá na última correntinha. Agora, nós não vamos mais fazer casinha de botões. Vamos só fazer um ponto alto para cada correntinha. Então, pessoal, cheguei aqui na última correntinha com meu ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo, ó. Aí, eu fechei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou, pessoal, pra cada alcinha da correntinha que tem aqui, ó, cada pontinho, eu vou fazendo um ponto baixíssimo. Nós vamos contornar esse trabalho aqui todinho com pontos baixíssimos, ó. Então, em cada alcinha aqui, eu vou colocar um ponto baixíssimo. Aí, eu vou fazer aqui, ó, em volta dela toda, ó. Aqui, vou passar pra esse outro lado aqui também com pontos baixíssimos. Vou com os pontos baixíssimos um para cada pontinho, ó, até chegar aqui nesse último pontinho aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui e já volto. Aí, pessoal, fiz aqui minha volta de ponto baixíssimo em volta desse trabalho aqui. Cortei a linha, deixei um pedaço aqui, ó, que dê pra costurar ela aqui no sapatinho. Aí, nós vamos costurar aqui, ó. Vamos pegar com uma agulha, uma agulhinha aqui um pouquinho grossa, ó, que caiba a linha. Vamos colocar aqui, ó. E vamos costurar aqui, ó, pegando esses pontinhos aqui, ó. Então, nós vamos costurar pegando esses pontinhos. Vocês vão ver aí o lugarzinho certinho, ó. Não pode ser muito aqui atrás, um pouquinho aqui na frente, ó. E vamos costurar aqui. Igual eu costurei esse outro aqui, ó. Ó. Costurei aqui, ó. E ficou assim. Esse aqui eu costurei desse lado pra fechar pra esse lado aqui, ó. Vai fechar pra esse lado. Já esse outro aqui nós vamos costurar desse lado aqui, que é pra fechar pra esse lado aqui, ó. Ó. Que é pra ficar o pezinho certinho, o pazinho certo. Então, esse vai fechar pra esse lado e esse fecha pra esse lado aqui, ó. Então, eu vou costurar aqui o meu e já volto pra gente continuar. Então, pessoal. Já costurei aqui a minha tirinha de abutuar, ó. Ficou assim. Vamos abutuar ela aqui assim. Aí, depois de costurar aqui a tirinha, nós vamos costurar as pérolazinhas aqui, ó. Vocês podem costurar ou colar. Aqui no meu caso, eu tô costurando. Então, eu vou com agulha de costurar, né, uma linha. Aí, eu coloco... Aqui a pérola. Aí, eu vou costurando aqui nesses pontinhos aqui, pessoal, ó. Nesses pontinhos aqui da solinha. Então, em cada um desses pontinhos, eu coloco uma pérolazinha, ó. Em cada um, eu vou colocando uma pérola. Quem quiser colar meia pérola também, ó. Depois, é só a gente organizar aqui que fica bem arrumadinho. Aí, vai colando até, ó. Em volta aqui da solinha toda. Vocês vão colar ou costurar as pérolazinhas. Aí, depois de costurar as pérolas, vocês vão pegar um botãozinho, ó. Pode ser qualquer botão, botão pérola. Eu escolhi esse aqui. Então, vocês vão vir aqui, ó. Onde vai ficar certinho. E vão costurar o botãozinho aqui também, ó. Vão costurar o botão. E depois, nós vamos pegar as florzinhas. Que também já estão prontas aqui, ó. Já costurei todas as pérolazinhas. Em cada uma, eu costurei pérola. Quem não quiser costurar, também pode colar. Aí, nós vamos colar aqui, ó. Vamos colar uma aqui no meio, ó. Vamos colar outra aqui, outra aqui. E vamos colar a preenchenda aqui atrás, ó. Igual eu fiz nesse outro aqui, ó. Ficou três florzinhas coladas aqui na frente. E aqui atrás, ó. Ficou quatro flores. Eu falei que ia pegar, assim, umas nove ou dez flores. Mas, só coube sete. Quatro aqui atrás. E três na frente, ó. Então, sete florzinhas. Dá pra colar aqui em volta do sapatinho. Esse meu aqui ainda tá faltando o botãozinho. Quem não quiser, é, colocar botão, pode colocar velcro ou fivela. Aí, vai de acordo com o que vocês preferirem colocar aqui. Então, pessoal. É isso. Depois de colar as florzinhas, né, e costurar o botão, vai ficar pronto o sapatinho. E, então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. É, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Sempre que eu puder, vou responder. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.